Há movimentações políticas para 2022, o Podemos segue aumentando o seu time de filiados e o mais novo filiado é o general Santos Cruz, que a gente está vendo aí na imagem, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, que se filiou ao Podemos desse ato, aí Sérgio Moro estava ali sentado bem pertinho dele. Santos Cruz ocupou a Secretaria de Governo de janeiro a junho de 2019, quando foi demitido pelo presidente Bolsonaro. E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve aí uma divergência de informações envolvendo ele, Mandetta, justamente porque primeiramente representantes do Democratas afirmaram que ele desistiria da sua pré-candidatura, logo depois o próprio Mandetta falou que o nome dele ainda está à disposição, enfim, que ele ainda pode avaliar o futuro, não cravou o que vai acontecer para 2022. Quero te ouvir sobre essas movimentações para o ano que vem, para as eleições, José. A filiação do general Carlos Alberto Santos Cruz ao Podemos reforça a estratégia do Sérgio Moro de converter a sua candidatura presidencial numa espécie de caravana dos deserdados da gestão Bolsonaro. O Moro já repisou a prioridade anticorrupção que foi abandonada pelo Bolsonaro. Nos últimos dias, o Moro mimetizou a agenda liberal do seu ex-colega Paulo Guedes, uma agenda que o governo Bolsonaro não conseguiu implantar. Privatizações, respeito à rigidez fiscal, responsabilidade fiscal. Agora, o Moro gruda o seu projeto a um militar que o Bolsonaro expurgou da sua equipe de ministros palacianos. E, horas depois de discursar na cerimônia de filiação do Santos Cruz, o Moro publicou nas redes sociais uma foto, ao lado de outro general, também desprezado pelo Bolsonaro, o ex-porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. O Moro anotou ali nas redes sociais, na legenda da foto, que conversou com o general Rego Barros sobre transparência nas contas públicas. Além de afagar as forças armadas, o Moro tenta sinalizar para o eleitorado de direita, de extrema direita, que ele pode representar na sucessão de 2022 a agenda que foi eleita e desprezada pelo Bolsonaro em 2018. É como se o Moro quisesse encarnar uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro. Ele imagina que isso vai agregar votos nesse nicho do eleitorado de direita e de extrema direita. Evidentemente, para prevalecer na eleição ou para se tornar um candidato viável, depois ele teria que conquistar o eleitorado de centro. Aí entra uma outra estratégia do Moro, que é a de atrair para a sua caravana o ex-ministro Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, também desprezado pelo Bolsonaro. O Mandetta, em reunião privada do partido Aliança Brasil, que nasceu aí da cruza do DEM, partido do Mandetta, com o PSL, que é a antiga legenda do Bolsonaro. Numa reunião desse partido, o Mandetta recomendou aos seus correligionários que prestassem atenção à movimentação do Moro. E os amigos do Mandetta, embora o ex-ministro não admita, suspeitam que ele cultive a ideia de ser vice na chapa do Sérgio Moro. Para o Moro, contemplaria esse projeto dele de grudar a sua candidatura ao que foi desprezado pelo governo Bolsonaro. Quando deu boas-vindas ao Santos Cruz, no Podemos, o Moro cometeu um ato falho. Ele enalteceu o caráter do general por ter deixado o governo, logo que percebeu, nas palavras dele, o objetivo do governo, que o objetivo era atender a interesses pessoais do presidente, e não o interesse nacional. O Santos Cruz pediu demissão, para deixar bastante claro, ele, na verdade, não pediu demissão, ele foi demitido em meio a uma intriga criada pelo Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, seis meses depois de entrar no governo. O Moro demorou muito mais, ele enalteceu o caráter do ministro, porque saiu seis meses, logo que percebeu que o governo não era o que se imaginava. O Moro demorou muito mais para desembarcar, para perceber a perversão do governo. Ele só pediu demissão em abril desse ano, numa época em que ele já tinha ganhado, em Brasília, uma aparência de atração turística. Então, muitos se perguntam por que o Moro entrou no governo. Outros se questionam por que ele demorou tanto a sair. Ele virou uma espécie de Vênus de Milo, e só saiu depois de perder os braços. Então, não ficou bem a palavra do ministro, porque ele elogiou o general por ter saído seis meses depois, e ficou até abril deste ano de 2021. Então, por que ele demorou tanto? Então, certas contradições mostram que o Sérgio Moro, além de tentar recriar o ambiente que elegeu o Bolsonaro em 2018, ele precisa arrumar algumas explicações que serão cobradas dele durante a campanha. Então, vamos lá.